Porque eu acho que uma reforma tributária melhoraria muito para que diminuísse todo esse peso que a gente se sente como grandes, pequenas formiguinhas carregando esse tamanhão de tributo, né? Então é uma campanha que vai ser muito legal, espero que a galera realmente se conscientize disso e que a gente consiga fazer essa reforma tributária. Obrigado.